Esse daqui é o Galo Apolo, que cabe na palma da minha mão e olha que ela é pequena. Gente, esse galinho, como eu já expliquei para vocês nos vídeos anteriores, eu comprei para fazer parzinho lá, mas eu não sabia a idade. E dizem que quando o Galo começa a cantar é porque ele tem em volta de 4 a 5 meses. E isso aqui, olha lá a bola, já está cantando. E eu vou mostrar para vocês o defeito desse Galo. Ele espera a gente acordar ele de manhãzinha para ele cantar, senão ele não canta. É um sossego. Estava funcionando terra o bicho, ele é uma minhoquinha. Ontem eu lavei o cabelo dele, pintei. Porém, ele já foi fazer alguma coisa que não devia e já está tudo sujo de novo. Então vamos lá, gente, ver o que chega lá no da plantana. Ele dorme separado das meninas. Como ele chegou primeiro, ele escolheu o lugar. E as meninas até foram o lugar que ele dorme. Porém, está ventando aqui, aí também está ventando, onde vocês estão. Porém, onde ele dorme, não cabe todo mundo, porque ele fica dando voltinha a noite inteira. Aí já se incomodou com as meninas. Ele dorme no buchão de gato, as meninas dormem num cartinho. fechadinho, lá protegido do vento também. Aí todo dia 6, a hora que a gente acorda, ele canta. Está olhando? As flores, bola. Ele canta e já desce e vai correndo lá atrás do jeito, para acordar as meninas. E aí ele comanda o quintal. O quintal tem duas mais velhas. Vamos lá, então. Vai ser serviço. Muito bem, Bobo. Muito bem, Bobo. O pólo fica aqui. Um grão de gás. Mas ele já não está mais cabendo. Muito bem, Bobo. Muito bem, Bobo. Só que é um galo com defeito, porque ele espera a gente acordar, para depois ele cantar. Porque olha como está a gente acordar. Porque olha como está o Lígia. Claro. Vai levantar, Bobo. Vamos lá ver as meninas? Vamos. Então, vamos lá ver as meninas. Então, pessoal, essa foi a apresentação da Paula de hoje. Ele canta mais ou menos de oito a doze vezes por dia. Só naquele horário. Só naquele horário. Em outro horário, ele não canta. Sossegado, né? E é assim que acontece todos os dias. Não importa se a gente acorda um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo. Ele só canta quando acorda ele. Que bonita espuma. Balançando. O que vocês acharam do polinho? Ficando por aqui, gente. Até o próximo. Tchau. Tchau.